Conosco ninguém pode, melhor que nós, somos mesmo o Gode Filha traquina, quem pode pode Turma do Poster, a turma do Poster Tão muito Poster Turma do, turma do, turma do Poster A turma do Poster Filha traquina, o pequeno chato O pequeno chato É pra dar carga nessas criatas e pra muita carga É carga, é pra dar carga nessas criatas e pra muita carga É carga, é pra dar carga nessas criatas e vamos dar carga Onde está aqui, nariz tem bucho, vamos dar carga É carga, Zé Antônio, é carga Moitinho, é carga Mojo Harry, é carga Lil wanteda, é carga Filha da casa De repente não vou maiar, vou dar carga Com dicas prefeitificantes Peneto de forma calmante Conosco tudo é dilumbrante Paro de fazer o cu duro quando mosquito e magalefante Daqui não tem dicas que irante Brinco com vogais e consoantes Somos perseguidos na fama Honestos tipo Barack Obama Rimamos com calma e sem pressa Somos bolha e garga, confessa Eu faço mil trocos por dia Com a PC da área eu faço magia Se é puto chane eu vencer Quem decide agora é você Tanto sempre rimas em peso Confesso que até fico surpreso Becoando puto chane depois Vocês são 60 e nós dois Copamos de forma infinita Mercado é nossa frase estadita Mercado é nossa frase estadita É pra dar carga nessas crianças Vamos dar carga É carga Nós pesados não vão maiar Vamos dar carga É carga É pra dar carga nessas crianças Vamos dar carga É carga Os mil magos não vão maiar Vamos dar carga É carga É pra dar carga nessas crianças Vamos dar carga É carga Os bebês não vão maiar, vão-vos dar carga Recarga Os cegos Recarga EJC Recarga Mozelas Recarga De repente não vão maiar, vão-vos dar carga Recarga Papoite Estamos além da vossa capacidade mental Pra quem não conhece eu sou o tal Que te rombo de qualquer maneira e qualquer jeito Seus poeirantes já ficam quietos A tropa nunca traga a cara, tamo sempre a rir Mas se for pra ficar mal, fica muito mal Pergunta só do mopo do lau Nós não subimos de degrau a degrau Subimos de montanha a montanha Por isso é que ninguém nos apanha Duplo é terrível, devolta o fêmeo Sei que tu sabe qual é o nem Papoite Bez Mano Pc Sabe muito bem quem nós soube Mas não soubemos quem é você Te romper por só 10 segundos Porque você pra mim é minuto Venha que vieram, eu já não paro Com esses putos não me comparo Não me comparo Tão com batidinha fraca, dou carga Vou me romper, vou pensar que é praga EJ tá aqui no beat, tá fine Pra quem não sabe eu sou best one Sou best one É pra dar carga nessas crianças e vamos dar carga É carga, o underground não vou manhar Vamos dar carga É carga, é pra dar carga nessas crianças e vamos dar carga É carga, é pra dar carga nessas crianças e vamos dar carga É carga Pertendo quase não vou manhar Vamos dar carga É carga Mô bandinho É carga Mô capinha É carga Mô Deucio É carga Mô budinho É carga Mô Jovani É carga É carga É carga É carga É isso puto não tá habituado pra puxar num bazar Che, vamos bazar, isso é muita carga E vai Obrigado.